dava um estilo, dava um não sei o que, quando tava olhando, tava chutou atrás de mim pra aprender porque o camarada pra aprender, aí ele, o que que você veio fazer aqui? aí eu falei, cara, o que que eu vou falar? o que que eu vou falar? o que que eu vou falar? aí eu pensei rápido assim, tava escrito na porta entra pra aprender, se é pra liderar tá ali ó, pra aprender, se é pra liderar aí deu ó, my friend, aí pronto aí ganhei, conquistei o cara o camarada era o chefe da SWAT ó lá tá aí, tudo aí muito lindo, isso aí operações especiais ali comandos anfíbios, curso de tripulante que eu fui o o idealizador primeiro curso de tripulante do Rio da PM do Rio, aí podemos utilizar o tentar o brevê, aí o de trás abaixa o operações aéreo da Polícia Civil uma ação estática parecida do Comanfim isso, antigo Comanfim, né? o da direita é o do curso de tripulante operacional em São Paulo e o de cima da dos Estados Unidos operações especiais em helicópteros exatamente e assim, hoje esse curso também de do da operações aéreas aí ele é referência também também referência no Brasil todo que eu vejo que muita gente também vem pra cá pra teve um ano teve um ano, acho que foi em 2005 acho que foi em 2005 que teve o um curso voltado pra policiais de militares de de outros estados só só dos estados e o pessoal também teve da da Força Nacional com a destruição também eu imagino a alegria do senhor, né cara, de tipo assim, eu fui um dos idealizadores da do curso e hoje eu vejo pô, cara, tem um curso que o pessoal vem de fora não, vamos abrir um curso só pro pessoal de fora de fora pra gente ensinar é uma referência enorme ser um multiplicador, né um multiplicador basicamente isso uma operação especial é o que? é um multiplicador multiplicador de força e a gente aprende isso aí a gente multiplica exatamente a nossa força para os demais e os demais para os demais e vice-versa isso aí porque é aquilo, né e também a gente tem que estar falando a mesma língua sempre sempre tá falando a mesma língua sim esse curso aí foi um curso lá de patrulhamento de alto risco para policiais de Portugal da PSP e da do GNR GNR é Guarda Nacional Republicana PSP é segurança é Polícia é Polícia e Segurança Pública serviço público uma coisa parecida assim ah, o senhor viajou lá pra Portugal também? porque 20 dias lá 20 dias prestando o curso curso lá com eles foi um dos instrutores foi parte de tiro e patrulhamento de alto risco isso foi bom excelente, né muitas experiências e é bom estar em outro país e tal, né eu estive no Paraguai também lá na segurança do do embaixador lá e é uma experiência muito boa quando a gente vai pra fora, né pra conhecer uma nem que seja por curto prazo assim é curto tempo mas a experiência que a gente adquire conhecer outra ainda mais assim no meio militar conhecer outra cultura outro jeito ali, né é muito bom que você querendo ou não você troca ideias isso aí igual eu estava lá nos Estados Unidos lá em Dallas lá em Dallas foi a mesma coisa lá em Dallas cheguei lá inglês nada eu estava só de repetição o que o outro fazia eu fazia também aí depois na segunda semana eu já estava pegando os bisous já sabia algumas coisas mas foi basicamente isso só tinha eu brasileiro não, tinha uns outros lá que sabiam e no curso em si a gente dava o estilo dava não sei o que quando eu estava olhando estava o instrutor atrás de mim pra aprender porque o camarada pra aprender aí ele o que você veio fazer aqui aí eu falei cara, o que eu vou falar o que eu vou falar o que eu vou falar aí eu pensei rápido assim estava escrito na porta entre pra aprender e serve pra liderar tá ali pra aprender e serve pra liderar aí deu oh my friend aí pronto aí ganhei eu conquistei o cara o camarada era o chefe da SWAT aí se amarrou aí pronto aí todo todo dia de instrução como eu falei foram só de pistola foram 500 tiros e de fuzil 3.500 tiros mas antes disso ainda teve uma isso de tiro real ainda tem uma de simulação certo que é um M16 mesmo mão coach munição estojo normal só que o projetil ali é de borracha ali entendi igualzinho mesmo peso mesmo tudo e a precisão a mesma mesmo tudo 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 compartimento fechado a gente entrava de fazer a tomada de ambiente boneco de nada de alvo de papel era boneco de manequim excelência aí no final o que tu veio fazer aqui eu falei ó tá no escritório entra pra aprender sai pra liderar ganhou e vambora e vambora eu tô aqui pra aprender mesmo o que eu sei vocês estão me passando o que eu sei mas eu tô treinando o que eu sei é isso aí ou seja tá aprendendo também tá aprendendo a gente tá sempre aprendendo tá constantemente a gente tá sempre nunca é subjulgar os ensinamentos que tá que alguém tá te passando você não pode chegar também ah já sei mais do que ele não sabe nada é um pregativo sempre todo mundo ninguém é igual a ninguém ninguém é tão sábio que eu não posso aprender né exatamente e todo mundo é estrutura de tudo então o que eu sei sei mais do que você sei mas você sabe do que eu sabe sabe você tem os ensinamentos e eu tenho os meus mas cada um tem um diferenciado de alguma coisa a mais mas o modo grosso tu sabe tudo é igual o operador especial também ele né o militar ali as vezes eu sou bom em alguma coisa mais do que o senhor é mais do que eu e a gente assim cumprimenta não pô Cotrinha melhor do que isso aqui avança Cotrinha exatamente como que é o formato um time tático uma coisa parecida assim uma formação um grupo de operações especiais não tem lá um ponta um ponta dois o comandante aí o on-line o atirador o sniper já está cada um dentro da sua uma função diferenciada no curso você pode aprender tudo um pouco de tudo isso aí mas depois você se qualifica mais ainda especializa na área que né que você tem mais paramédico a parte de foi o cara que é mais voltado para a saúde ele já opa gosta mais da saúde começa a especializar nisso por exemplo falando disso aí tem o Calado Calado é um fuzileiro também naval tonelheiro ele foi meu aluno primeiro curso de tripulante da APM do Rio depois foi fazer o curso de ação estática do BOP ficou no BOP fez curso no GAT de São Paulo e depois foi para Fort Benning lá nos Estados Unidos fez o curso lá de APH curso de paramédico em combate que ele fez trouxe para o Rio trouxe para o Brasil trouxe para o BOP o BOP hoje em dia tem um curso de socorrista operacional isso aí que está sendo de excelência hoje em dia então são coisas que eu falei somos multiplicadores exatamente ele também não parou ele buscou essa qualidade dele que é a parte paramédica e se qualificou nisso aí então são coisas que a gente tem que estar sempre focado sempre o que eu vou fazer pagar etapa por etapa degrau por degrau isso é eu a eu 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 Obrigado.